Cássio, esse jogo que vai acontecer no sábado, né? É um confronto que você conhece muito bem, né? Jogou várias partidas contra o Palmeiras, eh, com a camisa do Corinthians. Eh, o que que cê pensa eh desse desafio, né? Desse jogo fora de casa, Cruzeiro quer emplacar mais uma vitória como visitante, eh, o que que dá pra eh passar também pra essa turma, pra essa galera que não pode faltar lá no sábado às nove horas contra esse adversário que também é sempre um jogo, um clássico do futebol brasileiro. Cássio. Nós temos que continuar na mesma regularidade, eh, continuar na estratégia que o Seabra vai vai montar pra gente pra esse jogo. É um jogo difícil, Palmeiras é uma equipe muito forte, eh, assim como nós que perdeu muito pouco ponto em casa, mas nós nós temos uma equipe competitiva e temos totais condições de ir lá e buscar um resultado positivo, eh, a gente trabalhou bem essa semana, eh, conversou, o professor conversou bastante com nós e a gente tá muito confiante, né? Até pelos resultados que a vem tendo, mas sabe que é um jogo difícil, mas eh, ir lá e fazer uma grande partida e e trazer um resultado positivo. Ô João, esse confronto entre Palmeiras e o Cruzeiro, ele tem particularidades bem interessantes, tanto pelo lado do Cássio, quanto do confronto de uma forma geral. O Cássio fez já foram doze vitórias, doze empates e doze derrotas jogando pelo Corinthians contra o Palmeiras. Esse vai ser o centésimo confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, foram noventa e nove até agora, com trinta e cinco vitórias pro Cruzeiro, trinta e cinco pro Palmeiras e vinte e nove empates. Agora, Cássio, você que tem também uma história nesse jogo, mudar esses números positivos pro Cruzeiro, inclusive colocar você, né? Nos seus números particulares à frente aí dessa estatística é muito importante também, né? Com certeza, eu acho que hoje, se você olhar na tabela também, é um jogo de confronto direto, né? De duas equipes que tão brigando lá em cima e que tão na parte de cima da tabela e e a gente tentar buscar um resultado positivo, a gente vem de uma vitória fora de casa, onde nós estávamos sendo cobrado pra pontuar também fora de casa, porque eu acho que é o que faz você se manter lá entre os primeiros e e fazer uma grande partida, é fundamental, é e nós estamos indo pra isso, a gente não tá indo pra pra fazer mais um jogo, nós estamos indo lá pra fazer uma grande partida em busca no resultado positivo, é um jogo importante, lógico, é você ganhar ou conseguir pontuar lá contra o Palmeiras, é um resultado positivo até pela força que o Palmeiras tem e você olhando já pensando em campeonato, Palmeiras é um time que perde poucos pontos na sua casa e você ir lá e conseguir pontuar vai ser muito importante, a gente tem que estar bem preparado pra ir em busca, tenho certeza que na preparação da semana foi conversado sobre isso, de ir lá e fazer uma grande partida e pontuar.